Sejam todos bem-vindos a mais um bônus ogro com o Genshpact, eu sou o Dmitry e vamos nós. Vamos lá, isso aqui foi a última vez que eu entrei, eu fui uma vez, peguei 12 estrelas e 31 aqui. O efeito dessa vez é basicamente você vai cair, dar um ataque do alto e tirar 40% da rede de fira do inimigo durante 10 segundos. Isso aqui é bom se você tiver o Venge ou o Xiao. Se você não tiver nenhum dos dois é ok. Mesmo com o Albedo é ok, não é bom não, na real. Aqui é só pra mostrar a última vez que eu fui. Por que o Bennett está pegando mais o skill? Está bugado o negócio do Bennett. Acho que toda vez que eu aperto o E para soltar o skill, conta como uma utilização. Olha o ataque, já veio bom já, já começou cheiroso. Primeiro um D é basicamente o Nidwang e o Stacks. Não vai ser assim tão eficiente que a gente vai ficar puxando a minha energia. Não era preciso que você tenha energia pra pedir, né? O que é que não soltou o carregado e andou pra frente? O que é que não soltou o carregado e andou pra frente? Pelo bem que andou pra frente porque eu estava subindo pra frente. Mas nunca estou carregado aqui. Caramba. Isso é o Wanda 11 com o Lingyuan. Tanto que nem uma retardada toda hora. Esse é o poder de Lingyuan. Eu já vi. Eu vou dizer sempre. O poder de Lingyuan é muito difícil. Um Trombo aí. Aqui. Vai lá. Vou descer um mago desgraçado, por favor. Não. Não. Ai. Felizmente aqui tem cura. Tem tanta cura quanto eu gostaria. Ah. Eles estão parados. Sim. Isso vai dar uma atrasada no ultimo andar. Mas tudo bem. Vamos ver isso aqui. Ah tá. Deixem tudo para mim. Vem para mim. Ah. 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 Tem muito medo. Tem muito medo. Tem muito medo. Tem muito medo. Não. E aquilo não vale para dar uma vez. Tira de pé do segundo. Quero tirar ele. Não sei. Olha lá. É isso aí? Agora o que está no meio aqui? Aqui... 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 2... É o mesmo barco, é o barinho inacreditado, não é dele? É uma boa natureza. Eu não gosto dessa na frente. Eu não gosto dessa na frente. Na verdade é que todos os andares são trevas porque eles correm. Fora toda vez não faz diferença. Se bem que aqui a base ainda é mesmo. Correu? Bate. Vem o taxa crítica. Já dá uma ajuda. Aqui eu não posso ficar lutando que nem um retardado. Até posso. Só que se eu quiser passar só rápido, eu posso ficar que nem um retardado. Se eu quiser passar com um efeito, é melhor não fazer. Ficar aqui. Só batendo neles assim e deixar a parede lá. Fica como infinito aqui. Prendendo a orelha dele. Ah não, Fingado. Submito! Essa é a ordem. Estabilize-se. Avaliar o que eu preferi. Eu preferi me levar dos gigantes primeiro. Eu fico no lugar ruim. Caralho. Tá estranho. Tá estranho. Avaliar o seu presente novo. Nãoialize-o emMiG, mas joga as trilhas deles. Não perguntei meu tempo. Filipe rápido do que funcional. Não é o ideal. Não perguntei meu tempo. Não perguntei meu tempo. Ah, sério? Tava um pouco pra trás. Tá. Bora por causa do prendeiro ali. Eu não trouxe fogo, né? Não trouxe. Esse é o clube. É que ele não fez o que eu queria. Minha defesa. Dá pra trocar com a linguagem. Por que ele tá trocando o jogo? Tá com retardamento? O que é isso? Cuidado pra caramba. Se ele acertasse ali, ele ia ficar um pouco puro. É, não é. Acertou ninguém. Eu odeio esse bicho, cara. Isso ronco mais de 8 mil aqui em casa. Mas tudo bem. Não perguntei meu tempo. Não perguntei meu tempo. Não perguntei meu tempo. Enfim. Aí aqui é a parte onde entra a mutreza. Tem que matar 3 inimigos bem rápido. E eu já comecei cagando aqui. Porque eu errei no pão. Porque eu matei na área dele. Eu não sei como a nossa terra. Não matou aquele torno ali. Eu tava com a mutte também. Me ajudou muito. Já regaçou o negócio ali. Eu vou. Eu peguei. Agora eu fumo a cara dela. O tempo. Eu vou. Eu vou. Como uma boa noite deveria. Eu vou. 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 Time to clean up. Eu vou. 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 Você não pode. Eu vou. Não tenho medo. Você pode. Eu tenho que ler! Eu tenho que ler o ataque! Eu tenho que ler! Eu tenho que ler o ataque! Eu nem tenho um ataque seguido! Esse porno vai fazer! Pra variar! Mas enfim, bora! Pior que hoje veio... Ah, sabe que eu não vou pegar esses! Eu teria que pegar 3 de celular aqui pra valer a pena! Eu acho que eu pego no máximo o booglet! Solidifico! Se tem esse porno aqui, eu tenho que estar jogando alimento na cara dele pra ele estar entendendo. Quebra a minha... ...num treta de... ...porque que agora eu consegui... ...combalar ele certo. Isso aí que quebra a minha vida. A verifica que passa a doença. O outro lá morreu no... sei lá. Ah, não vem mais. Ah, vai guiar o cara que fura. Guiar o cara errado. Mano, o que fica no caminho vem aqui. Aquele desligio. Aqui. Fala, agora que a gente chegou. Fio. 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 Isso é muito ruim, não é? Eu não tenho nada de ver. É claro que é normal. Ok. Ok. Isso não é possível, não é? É que é muita sorte Com esse raiozinho que pode cair no seu pé e a gente faz o que? Tudo bem, tudo bem Eu vou passar tudo E a trenta que vem em 2D Você vai ficar banca, banca, banca Bota o infinito Todos, estande aí Todos, estande aí Não, não Não, não O ruim é que aqui vai ficar a baratinha, né? Vai ficar chovendo raio Esse é um andar desgraçado Já que ele sobrou o raio em cima da minha Ele é meio útil Felicidade, né? Muito ao dedo aqui em cima Rain Cutter Rain, acolhe sua... Rain, acolhe sua... Rain, acolhe sua... Não tem de escolher Não tem de escolher... Ah, só vai me forçar um tarefa Já vem a outra com o God O God é meu boné Passar o bagulho rápido Ela vai ser doente Pegar um Zoom aqui pra sacar a canhão Pegar um Zoom aqui pra sacar a canhão Não tem Rain Cutter Não tem de escolher Não tem de escolher Não tem de escolher Não tem de escolher Todos, estande aí Estande aí Troca pra Noelle, por favor, obrigado Estande aí Estande aí Não tem de escolher Sete minutos O cara tava de sacanagem Pior que até dá Ah, mas é... Que jeito. Ai, não. Não, não. Olha aí. Ele vai usar um desligador agora. Ah. Porque ele não encerra o cenário. Deve ele botar um chute aqui. Não, não é? O que é? Pula. Rodando, super rodando, rodando. Enfim. Então é isso. Um bom dia, boa tarde, boa noite, assine isso no futuro. Um forte abraço e eu fui. Falou.